Oi empazada, tudo bom com vocês? Ai gente, só tem hora que eu nem sei se eu tô bom também A única coisa boa aqui é fazer vídeo com vocês Vocês sabem que isso eu amo, eu adoro e faço direto, né? Paz, eu não sei se vocês lembram, quem é novo aqui não sabe Mas quem é das antigas viu que eu fiz uma vez um vídeo Reclamando sobre não ter velório da minha cidade Quem não viu, clica aqui pra ver, depois você volta aqui nesse vídeo que você vai entender E hoje eu vim falar, gente, da situação que eu passo aqui Que não é possível passar uma situação dessa Eu acho que é só comigo que eu tenho essas coisas Mas antes de eu contar, se inscreve aqui no canal, fubá do céu O que eu vou ter que fazer pra vocês escreverem, sambar aqui na frente da câmera? Pronto, tá sambado, se inscreva então, fubá do céu Quem já tá inscrito, deixa o seu joinha que eu vou contar essa história pra vocês Bom, pra quem não sabe, eu moro numa cidade pequena, gente O nome da minha cidade é Coronel Macedo É uma cidade pititica de tudo, tem só 4 mil habitantes Aqui todo mundo sabe da vida de todo mundo Olha, a cidade é tão pequena, mas tão pequena Que você chega aqui, você tropica na entrada e você cai na saída A mesma placa que tá escrito lá, bem-vindo Se você erguer ela mais um pouquinho assim, ó, dá pra escrever Volte sempre, que lá da ponta da cidade dá pra ver Mas é uma cidade gostosa Mas toda cidade tem seus problemas, não é mesmo, fubá? Um dos problemas da minha cidade, por exemplo, é a quantidade de cachorro que tem na rua Mas tem cachorro, cachorro Que aí eu não sei da onde que sai tanto cachorro Outro problema que tem aqui na cidade também Era a falta de um velório municipal Não tinha Essa fumaceira aqui, isso aí é louco pra atacar a renite Será que o céu tá pegando fogo agora? Bom dia Acabei de morrer, vou pra onde agora? A senhora foi velada em velório ou foi na casa? Velório foi dentro de casa, que na minha cidade não tem velório municipal Ixi Ixi, isso o que, menino? Você tá achando que só porque eu tô de chinelo de dedo, eu tô por baixo? As pessoas morriam Os pobres já chamavam as vizinhas que era pra ajudar a arrastar o sofá Que era pra abrir espaço na sala pra pôr o caixão ali Escondia os objetos pequenos, porque senão já viu, né? Até velório a turma não perdoa e leva mesmo E fazia o velório ali no meio da sala da casa Era assim que funcionava E a cachorrada da rua ali, ó, latindo na frente do velório Firme e forte Olha, parece que eles sabiam o endereço dos velórios Ou também era porque eles estavam querendo pão com carne, né? Porque antigamente aqui na minha cidade Dava pão com carne no velório Não sei se na cidade dos seis era assim Mas aqui eles davam pão com carne Pão com carne moita Mas isso antigamente Porque hoje os alemães dão água com açúcar pra acalmar a viúva Até que teve uma vez que morreu gente aqui na cidade E eu com a Bila tava com vontade de comer pão com carne E daí nós combinamos de esperar na rua até a hora do velório Pra nós ir lá comer um pouco de pão com carne que nós tava com vontade E tava demorando, gente do céu E nós aquela vontade não chegava o corpo Aquela lombriga roncando não chegava o corpo Mas aí eu com a Bila tava ali, ó Firme e forte esperando De repente chegou o padeiro com uma cesta de pão desse tamanho E eu com a Bila falamos assim Vamos esperar dar meia hora pra não ficar tão na cara, né? E daí a hora que deu tempo nós entramos lá Com a cara de quem não tava entendendo nada Quando a gente chega no velório a gente chega assim, né? Chega como quem não quer nada Com a cara de bobo, né? Não sabe o que que tá acontecendo Daí nós passemos na frente do caixão Fizemos o sinal da cruz Fizemos direto pra cozinhar e comer um pouco de carne Nós chegamos lá Vocês acreditam que era pouco manteiga que eles tavam dando? E não tava nem com a manteiga A gente chegava lá e dava a faca na mão da gente E mandava a gente cortar o pão e passar a manteiga ainda Não é um desaforo? Aí eu peguei e voltei pra trás Que nem o Marco Jackson Eu não falei assim Ah, eu não vou passar por isso A Bila ainda comeu um pão pra não ficar feio Mas voltando no assunto Daí teve uma vez que eu fiz um vídeo aqui na cidade Criticando o prefeito Porque não tinha velório municipal na cidade Mas taquei o pau falar mesmo Sem dó, sem piedade Mas daí, graças a Deus O prefeito decidiu fazer um velório municipal O problema é que ele fez um velório municipal Do lado da minha casa Do lado da minha casa, Fubá Se eu morrer é só catacapá assim E jogar por cima do muro Que já tá sendo velado Boa noite Moradores precisam mudar a sua rotina Por conta de um velório A nossa repórter Fubá Está lá no meio do povo E vai contar o que aconteceu É com você, Fubá Boa noite, Fubá Estamos aqui na rua Onde moradores precisaram mudar a sua rotina Por conta de um velório E vamos entrevistar algumas pessoas Pra saber como que está sendo a rotina Agora a ideia é pra fazer macumba aqui na frente Porque diz que tem macumba que faz perto de velório, né? Outro dia Eu trupequei por cima de um tacho de barro Quase estourei minha joanete Eu posso com isso? Eu... Eu fui o responsável pela obra Tá tudo dentro dos conformes Entrei ali dentro Achando que era aniversário Bati palma e tudo Sou da vida Rodo bolsinha que ninguém tem nada a ver com isso Fico ali na esquina, entendeu? Mas quando tem velório Os clientes não param Agora se pergunto Quem que vai pagar minhas contas? Aqui fala repórter Fubá Para o jornal Fubá Online Voltaremos a qualquer momento Com mais notícias E o pior é que a cachorrada que latia em tudo quanto é casa e velório Agora eles latem na frente da minha casa Ai, gente do céu É um tropé de cachorro E eu tenho medo Porque, gente Vai calma do morto Erra o caminho Entra dentro da minha casa Eu já tenho medo de assombração Eu vou mijar a noite de que jeito? Ou eu mudo logo de casa Ou vocês mandam um pinico pra mim No vídeo de abrir nas coisas Que daí eu já mijo aqui no quarto mesmo Não tenho que levantar Pra não ter perigo de correr pro meio da casa De medo da assombração depois E vocês imaginam como que é complicado O dia que tá tendo velório aqui na frente É, porque o velório do lado Não é espai O povo vem tudo aqui na frente Fica cheio de gente na frente da minha casa E gente triste ainda Eu abro a porta pra ir na casa da manhã almoçar Eu fico pensando Será que eu dou bom dia pra esse povo? Não tá sendo bom dia O que eu falo pra esse povo, meu Deus do céu? Eu baixo a cabeça e passo reto Outro dia eu tava tendo velório aqui E eu precisando gravar um vídeo, gente do céu Vocês sabem que eu não abandono os seis, né? A hora que eu dei um grito aqui Oi, fazada Tudo bom com vocês? O povo dá um pulo lá fora Vai morrer de vergonha Não tem jeito de gravar vídeo aqui Quando tem velório, fubá do céu Olha, dá vergonha até de lavar roupa em dia de velório Porque como que eu falei pra vocês Na frente de casa aqui Fica cheio de gênero O muro da minha casa é da altura da minha cintura Não sei nem por que que tem muro Não devia nem ter feito Eu vou estender roupa como Suvaralda pra ver ali da rua? Daí fica o povo ali chorando Puxando o terço E eu estendendo o cueca Cada bolinha do terço que eles puxam É uma cueca que eu penduro É cueca com furo Cueca freada Cueca laceada Cueca cansada Isso quando eu não estendo calcinha Mas a pior parte De morar de um lado do velório, gente É que a minha janela aqui Fica bem de frente pra rua Junto com o muro Não dá um passo de distância do muro Que quer falar a mar da turma do velório Eles vêm onde? Eles vêm na beira da minha janela Eu acho que eles pensam que não mora ninguém aqui Porque eu fico com a casa fechada Fazendo vídeo pra vocês E deitando vídeo E daí eles vêm pra cá E ali eu escuto tudo o que eles estão falando O Lázaro não morreu me devendo, hein? Será que fica feio cobrar a mulher dele? Mas que caixãozinho fraco, não Fraco, fraco Onde será que vai pousar esse povo? Olha lá A amante dele chegando O amante dela chegando agora Conheço também Gente, o que que é isso? Dá vontade de abrir a janela com tudo E perguntar assim pra esse povo Viu? Aqui é o velório É o caso de família E qualquer coisa Eu já tá com a minha peruca loira no couro Já faço a Cristina Rocha Ali no meio do povo Uba, eu espero que você tenha gostado desse vídeo Eu espero que você tenha se divertido É exatamente assim que acontece comigo Gente do céu Olha o que que eu passo Eu tenho que mudar logo Não tem mesmo Mas logo eu mudo E a hora que eu for mudar Eu mostro pra vocês a casa que eu escolher E eu levando minha mudança Vai ser super legal Por enquanto não dá pra mudar Porque eu não tenho dinheiro E as casas tá caras Mas tá pra sair umas casas do governo Aqui na minha cidade Vai que eu ganho uma E se eu não ganhar Eu vou achar uma mais barata também Uma que seja fechada E que não seja do lado velório Não seja do lado mercado também Senão eu viro gastar Já abro uma conta Já me enfio na vida Aqui embaixo tem playlist Cês cliquem na playlist Muito importante também Traga a gente aqui no canal Continue trazendo Nós cês tão de parabéns Traga mais um Não pro velório Aqui pro canal E eu quero que cês sorriam sempre Gente sorria bastante Contexto que for Eu quero ver cês felizes Muito obrigado por me assistir até aqui E tchau Até o próximo vídeo Boa noite fubá Estamos aqui na frente I.M.C.A Boa noite fubá Ai gente do céu Tô parecendo aqueles lutadores de MMA Ai só Vai Agora vai Agora eles deram Lançar Eu não consigo Fraco Fraco Boa noite fubá Estamos aqui na frente do velório Onde as pessoas tiveram Agora eles deram Pra fazer macumba aqui na frente Porque diz que Mas que caixãozinho fraco não Boa noite fubá Estamos aqui na rua Aqui Outro dia Eu Agora eles deram Agora eles Outro dia Eu trupequei Olha gente Agora eles deram Eu não posso com essa fumaceira Essa fumaceira Ô ô Fui Isso Isso o que quer querido Tá achando o que O pior é que o Boa noite Boa O pior é que o bofe morreu Me devemos Fazer programa afiado é uma lástima Fazer O pior é que o bofe morreu Fazer programa Boa noite fubá Estamos aqui na Caixãozinho fraco Não Só da vida Boa noite Boa noite Moradores precisam voltar Ai senhor Boa noite fubá A nossa repórter fubá está lá Mas que caixãozinho fraco Não Socorro Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Moradores precisam Moradores precisam Muda Volta Boa noite fubá Estamos aqui na rua Então eu morri Acabei de morrer Então Ai meu Deus Esqueci de falar É com você fubá Ai senhor Glorioso Pera aí Ai tá fendo aí Aqui fala repórter fubá Para o jornal fubá online